Muito boa tarde, para quem já almoçou, para quem não almoçou, muito bom dia. Nós estamos aqui para uma entrevista especial com o Paulo Almeida, que faz parte da organização do Neon Run, que se vai realizar amanhã, em Oliveira das Meias, dia 11 de junho. Este Neon Run deste ano terá início na Praça da Cidade e quem estiver interessado já pode levantar os seus bilhetes na loja.ja, também ali junto à Praça da Cidade. Paulo, antes de mais, boa tarde. Eu começo, naturalmente, por perguntar, a expectativa para amanhã à noite é, suponho eu, que seja bastante alta. Sim, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado por esta oportunidade. Sim, temos uma expectativa alta, a nível de número de participantes, não quer dizer que ultrapasse o 2019, tendo em conta a quantidade de eventos que existem aqui nesta zona toda, mas a nível de atividades que nós iremos fazer, será completamente diferente. Nós apostámos num cartaz de DJs bastante forte, conforme as pessoas podem ir a evento. Vamos ter na portuguesa DJ mais conceituada a nível nacional e mais internacional, que é a Sara Santini, que vai fazer as honras da casa e abrir o evento. Ela é o número 1 portuguesa, não é? É, e está no top 100 a nível mundial. Sim. E depois iremos dar início até à nossa atividade. No final, e também iremos ter aqui alguns DJs e uma festa final aberta às pessoas também para participar. Queremos que, além de ser um evento que tenha o seu percurso de cerca de 3 km, 3,5 km, queremos também que para a cidade seja um evento que possa fazer parte do calendário. Por isso é que este ano apostámos um bocadinho mais no programa e queremos sempre continuar a apostar mais nessa vertente musical e do espetáculo, precisamente para as pessoas não terem só a participação na caminhada ou na corrida. Ao longo do percurso deste ano também diversificámos um bocadinho, mudámos um bocadinho a nossa estratégia, trabalhámos muito com alguns efeitos antigamente e poucas coisas e menos coisas para as pessoas se usufruírem. Deixámos de ter, por exemplo, o fogo, deixámos de ter a projeção laser, deixámos de ter o videomapping e apostámos naquilo que as crianças e os jovens mais gostam. Por exemplo, vamos ter 3 pontos de espuma ao longo do percurso, uma de cada cor, cores diferentes, vamos ter a parte da neve, vamos ter animadores no meio do percurso que fazem a parte de cuspidores de fogo e a parte de homens de LED também. Temos mais para haver aqui alguma interação mesmo com as pessoas e não tanto para o espetáculo, mas mais para as pessoas serem que usufruírem e participarem. E é nessa perspectiva que nós estamos mesmo mais apostando. Os direitos vão ser também espalhados ao longo do percurso? Ao longo do percurso este ano, não vamos ter só no recinto principal, vamos ter mais dois pontos de animação com DJs ao longo do percurso também. E no final, voltam à Praça da Cidade, não é? Exatamente. E mais festa aí? Mais festa. E é que vamos apostar um bocadinho forte mesmo na música e no nosso caminhão, que este ano já é um caminhão de 8 metros, trazemos um de 11 metros, que é um Tia de Já, já com mais equipamento e tudo, que é precisamente para a festa ainda ser maior. No recinto também vamos ter novidade da parte dos bares que lá estão, vamos ter um food track para as pessoas, se tiverem fome, poderem se alimentar também. Tentar que as pessoas permaneçam no recinto mais tempo e, pelos vistos, o próprio tempo vai ajudar, porque mesmo molhados, como lá com muita espuma, vão ter calor. Sim, vai estar calor. Vai estar calor. Vocês estão à espera, falam-me já anteriormente, 1.400 participantes, esse número está já atingido? Nós esperamos ter mais de 1.000 participantes, agora o número certo não sei, porque estamos a ter nos últimos dias uma palcura maior, porque teve mais parado na outra fase, por isso que eu lhe disse, teve muita oferta e nós também prestámos muito na comunicação mais na parte final e tem de estar constantemente a trabalhar com as inscrições também. O Paulo já me falou, estão a tentar ter, a avisar, alertar as pessoas que em 2019 participaram para ter atenção que, logisticamente, estão a tentar que essas pessoas não tentem também, já que não pagaram a inscrição, para não terem cuidado, porque vão tentar... Nós vamos criar aqui uma situação diferente, para não sair ninguém prejudicado, vamos ter um controle rigoroso do recinto de quem é que tem a t-shirt ou não deste ano, porque a t-shirt é completamente diferente, inclusivamente tem lá uma marcazinha, que é um triângulo com um guê que diferencia de todas as outras que existiram até hoje, a própria cor e o próprio logotipo, voltámos, é a primeira vez que estamos a utilizar o nosso logotipo oficial, mesmo da marca, nas camisolas, nunca foi utilizado, precisamente para criar essa segurança de sinergias. Não queríamos muito ter que entrar para a parte da avisação do recinto, porque depois temos a situação de que queremos que outras pessoas participem, mas se calhar vamos fazê-lo, e além de haver de existir segurança no próprio recinto também para controlar essa parte. Não vamos criar aqui barreiras, mas vamos ter pessoas que vão identificar quem não está com esse equipamento e vão colocá-las fora. Eu acho que é pior, é uma vergonha maior do que o resto. O resto de pessoas que serem retiradas do evento é um bocadinho... Isto não é por nada contra ninguém, mas é principalmente para defender aqueles que já compraram o bilhete e estão quase a parada. É justo, é justo. Mas ao longo do percurso esse controle não vai haver? Ou vai? Ao longo do percurso, nos pontos da inanimação, existe. Ah, pronto. Existe esse foco. Agora não conseguimos controlar o percurso do que são vias. porque nós podíamos ter colocado outra estratégia, que era ter o preço, ter aumentado de acordo com aquilo que têm sido os aumentos atualmente. Por exemplo, uma t-shirt aumentou imenso, um stick aumentou imenso, tudo isso. E nós mantivemos os preços relativamente a 2019. Não subimos em nada porque não era essa a nossa estratégia. Por isso é que acho que não faz sentido as pessoas não comprarem o ingresso para participar. Porque comparativamente ao outro, ao outro evento que não é concorrente, mas é idêntico durante o dia, nós estamos a falar em quase uma diferença de 10 euros de inscrição de participação. E o conceito é completamente diferente, à noite será mais, talvez, divertido. Temos mais música, mais DJs, temos DJs com caixas elevados. Por isso acho que é uma forma das pessoas participarem e não é assim tão caro como isso, para aquilo que levam. Vocês também estão à espera de, além de ter muitas pessoas, se não aqui só o Conselho, que os tantos Conselhos envolventes também sejam abrangidos por esta iniciativa? Sim, sim. E além deste ano vamos estar em 10 cidades diferentes. Pela primeira vez alargamos o leque, devemos ser o evento em que mais cidades está. Queremos também fazer com que as pessoas à volta das cidades onde nós estamos participem. Por isso é que a nossa comunicação via meios digitais é muito forte e no âmbito nacional mesmo. E temos aqui algum espaçamento entre as cidades. Nós vamos voltar aqui à zona só em setembro ou outubro, a Santa Maria da Feira já. E vocês agora, daqui vão para onde? Para Braga, dia 2 em Braga. Ou seja, terminam, passam sempre, vai ser o verão todo sempre... Até outubro temos o programa fechado já. Vamos desde o interior, ao sul, ao litoral, queremos sair um bocadinho a todos os outros. Este ano inclusive temos para ir a Belmonte, mas não vai ser possível ainda este ano, mas em breve iremos lá. Muito bem. No kit que vocês aqui oferecem, além da t-shirt, o que é que as pessoas têm mais direito? No kit as pessoas vão ter direito a t-shirt, vão ter direito a um stick e depois vão ter outra parte das pinturas faciais que podem ser feitas no recinto a partir das 6 da tarde, 6 e meia da tarde, quem quiser. Além disso, temos ao preço de custo alguns utensílios que podem usufruir também. Das bisnagas para eles próprios se pintarem, que uma bisnaga, por exemplo, está para 3 ou 4 pessoas e anda num euro e meio. Temos os opros também com led, também é precisamente ao preço de custo para as pessoas poderem lhes oferir. Isso não é onde nós tencionamos ganhar dinheiro na linha. Porque este evento para nós não é um evento para ter retorno financeiro para a empresa. É um evento que nós utilizamos muito para promover a empresa de todos os outros serviços que faz. E é uma forma que nos ajuda, na vez de gastar dinheiro em publicidade ou em outra estratégia, esta é a nossa estratégia que temos mesmo para fazer. Dar a conhecer o que temos. Exatamente. Para terminar, pedi-lhe só ao Paulo então para relembrar as pessoas onde podem levantar os seus bilhetes e se já o podem fazer e a partir de que horas? Portanto, atualmente ainda podem comprar bilhetes online e fisicamente, até junto à hora do evento. Temos o secretário aberto na loja .já, que é do antigo IPTJ, entre as 10 da manhã e as 18h30, com intervalo entre as 13h e as 14h para o almoço. No dia do evento devemos prolongar até às 19h, 19h30 mais ou menos. A venda de bilhetes também. A venda de bilhetes até à hora mesmo do evento. Até à hora mesmo do evento. E as pessoas que já podem também levantar agora hoje... Desde ontem podem já estar a levantar também. Muito bem. Obrigado, Paulo. Tudo corre bem. Foi um prazer também recebê-lo aqui mais uma vez. Igualmente para nós também ter a vossa parceria. É um prazer todo nosso. Obrigado. Ficamos assim então com uma entrevista rápida e curta. A Paula Almeida faz parte da organização do Neon Run, que se realizará então amanhã à noite, dia 11 de junho. E como bem ainda não perderam nada, até amanhã, perto da hora do evento podem comprar o vosso bilheto. Tirão então direito ao kit que o Paulo mencionou. Já sabem, saiam à rua e divirtam-se. Amanhã vai ser uma noite de bastante animação e de cor que a organização promete. Foi um prazer também que ele desce lá e o resto de um bom feriado e um bom fim de semana para vocês.